A pastora evangélica da igreja Reino do Céu de Goiás cobrou 21 mil reais de um fiel da igreja para quebrar uma suposta magia de macumbaria. Antes de nós falarmos desse assunto, o meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade, sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana, nós iremos abordar apenas a verdade e eu espero que vocês estejam preparados para isso. Peço que vocês curtam, compartilhem o meu canal, se inscrevam e ativem os sininhos para a notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Uma suposta pastora evangélica da igreja Reino do Céu de Goiás fez uma cobrança de 21 mil reais para um fiel. Segundo a pastora evangélica, isso seria um propósito para livrar esse fiel da igreja de uma magia de macumbaria. Em outras palavras, a igreja estava cobrando, no caso a pastora estava cobrando um valor altíssimo para quebrar essa magia. recebemos os áudios de WhatsApp com a denúncia. Vamos ouvir o áudio. Tem que dobrar a oferta, viu? Eu trabalho não é só para devolver, não. Trabalha para tirar os demônios da sua vida. Preste atenção aqui. A sua mãe também vai fazer o pacto com o Arcanjo Miguel e eu vou desmanchar essas macumbas, organizar a vida sentimental dela, porque ela só tem sofrido aí. Ela só tem carregado sofrimento na vida dela. Não tem dado sorte na vida sentimental. Isso não pode continuar não, tá? Agora, eu sou uma mulher séria e eu tenho certeza que você é uma mulher séria. Eu estou diante da espada do Arcanjo Miguel, a espada de Miguel que corta e arranca o mal. Então, amanhã fecha o seu compromisso, porque no mundo espiritual eu já marquei a data que o Arcanjo Miguel começa a proteção com você. Se você está confiante, filha, eu digo para você aqui, ó, que a espiritualista Rosemary Sté tem certeza que vai dar certo. Não tem uma batalha que Miguel tenha perdido. Ele é o grande, o comandante, o comandante. É ele quem corta a cabeça do inimigo. Você pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que vai dar certo e você vai sair do sofrimento. Não brinque com isso. Isso é coisa séria. Sou uma espiritualista séria. Berenice Costa é uma espiritualista séria. Viu? E os bichos não brincam de ser bicho, não. Agora o meu guia é forte. Meu guia é forte. E eu digo para você, viu? Eu não brinco de ser espiritualista, não. O dia que você quer fazer esse depósito, o dia que você quer, já porque eu tenho que mandar a espada para você. Tá? Eu vou mandar uma espada para você e você vai no Monte Manaim fazer o pacto de vida com o Arcanjo Miguel e quebrar a demanda. Quebrar a demanda aí, ó, das macumbas, porque você pisou no terreiro de macumba e seu marido está lá, tem que quebrar isso. Que dia que você quer, já, no mundo espiritual, firmar o pacto de vida, que a partir do momento que você faz o seu depósito, coloca no ofertório e firma o trabalho na mata, no monte, você já recebe a proteção do Arcanjo Miguel. Não, mas como que você vai conseguir fazer o pagamento do voto, do sacrifício? Misericórdia. A mãe nasceu no tridente do espírito das trevas, viu? Uma data perigosa, tá? Tem perseguição espiritual. Ela nasceu 13 de setembro de 1935. Ela nasceu no meio do tridente do espírito das trevas. Não fizeram só uma macumba para sua mãe, não, viu, minha filha? Tem batida de tambor antiga aí, ó. Que está relacionada à vida sentimental dela, viu? Em um hotel bem perto, vou estar em contato com você. Tem uma pessoa da minha confiança que pode buscar no aeroporto, tá? Para te levar ao hotel. Eu vou fazer o desmanche de macumba e o pacto com o Arcanjo Miguel para ela, tá? O dia que você tem que estar em Goiás é dia 31 para o dia 1º, porque dia 1º a gente viaja. Você vai fazer o pacto com o Arcanjo Miguel e vai quebrar demanda. Vai quebrar demanda lá no Monte Manaí, no altar de Elias, com a espiritualista Berenice Costa, uma das maiores espiritualistas do Brasil, porque o seu caso é para o altar de Elias e eu vou te acompanhar. A partir de agora, você já está sendo acompanhada. Agora tem que fazer o sacrifício rápido para que os demônios não se voltem contra você, porque você levantou aí, levantou aí contra a macumbeira e contra os exus que trabalham com ela. Tem que botar a oferta já no ofertório. Você vem, fica no hotel e você vai de caravana, ônibus. Você está disposta a sacrificar, minha filha? Viu? Você vai entrar no Monte Manaí e essa demanda vai ser quebrada. Os dois, entendeu? Desmanche de macumba, vai ser feito com a foto dela lá no Monte Manaí e... Como diz o velho ditado, Malandro é malandro e mané é mané. Dinheiro de trouxa é festa na mão de malandro. Veja como esses falsos cristãos, falsos pastores e falsas pastoras, enganam os seus fiéis. As pessoas não precisam pagar para serem salvas por Cristo, porque na Bíblia está escrito de graça dai e de graça recebestes. Portanto, a salvação de Cristo é gratuita a todos que quiserem ser salvos. Portanto, eu digo a vocês, fujam desses picaretas da fé que enganam as pessoas. Se vocês gostaram do meu conteúdo, peço que vocês curtam, compartilhem o meu canal, se inscrevam e ativem os sininhos para a notificação. Desejo a vocês uma boa sorte e até a próxima.